Essa é pra rapiscar o salão Falta feijão, cheiro de carniça Traz o caixão, enterra a justiça Hora é agora, aqui é o lugar Perdendo a cabeça pra raciocinar Falta feijão, cheiro de carniça Traz o caixão, enterra a justiça Hora é agora, aqui é o lugar Perdendo a cabeça pra raciocinar Paranormal, café com pão Dose vital que segura o rojão Dose vital que segura o rojão Dose vital que segura o rojão Essa é pra rapiscar o salão Essa é pra rapiscar o salão É gente sem rosto invadindo a sessão Essa é pra rapiscar o salão É gente sem rosto invadindo a sessão Corre, 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 corre pra cá Cura a preguiça Pode, pode pecar, trata na missa Pula, pula, pula o muro Quebra a vida, essa baderna no escuro Botou de fumaça Paranormal, café com pão Dose vital que segura o rojão Dose vital que segura o rojão Dose vital que segura o rojão Essa é pra rapiscar o salão Essa é pra rapiscar o salão Essa é, essa é, essa é pra rapiscar o salão É gente sem rosto invadindo a sessão Essa é pra rapiscar o salão Essa é pra rabiscar o chão É gente sem rosto e batida a sessão Já pode ir? Cara, que loucura, que coisa absurda